Vai tomar no cu, não fala pra ninguém que foi eu que te falei não, que eu jurava que tu já sabia disso. Ah não, gente, não quero ser responsável. Não, é porque eu tinha, porque tipo assim, a fofoca tava rolando, né, um monte de gente falando. Falei, gente, que loucura o Léo ainda não ter dado isso, aí falaram, ah não, é porque parece que ela dá um dinheiro pra ele. Eu falei, gente, eu acho isso meio estranho, eu não acredito que seja verdade, não, aí te perguntei, entendeu? Agora cadê o livro, hein, que você falou que ia me mandar a cesta? Não, seu louco, com quem foi a traição?